Meu nome é Elisarda Francisco Maciel e eu sou aluna estudante de agroecologia do IFB, né? E eu estou aqui pra falar pra vocês como foi a maneira, a forma que eu adquiri meu apartamento, minha casa, minha vida. Então, eu esperei há muito tempo, muitos anos, né? Foram 28 anos, desde a inscrição pra X, a X na época faliu, aí passou pra inscrição pra Lodge, né? E no longo desses anos, foi assim um percurso longo, um pouco doloroso, né? Com muitas decepções, mas graças a Deus, eu já tinha perdido as esperanças, mas graças a Deus chegou a época que realmente com a Caixa Econômica, né? O governo do GBF e a Federal conseguia adquirir meu apartamento, né? Fui chamada, fui selecionada, né? E ganhei meu apartamento. Foi demora, mas graças a Deus, quando chegou a época, que foi tudo maravilhoso, né? As reuniões, lá participar, que eu já tinha ganho meu apartamento, até o dia que eu recebi a chave, que foi uma alegria imensa, uma coisa de anos esperado. Eu chorei, minha família também, que foi uma emoção muito grande. Se você batalha anos e anos, aquela coisa no final acaba acontecendo, então é vitória pra você. E a prestação que cabe do meu bolso, eu consigo pagar com a minha renda, eu consigo quitar meu apartamento todo mês na minha prestação. E isso, pra mim, é fundamental e é o mais importante. Ter condição de pagar o meu imóvel, porque se fosse comprar, né, por construtoras, eu não ia ter condição nunca de comprar, de adquirir o que a gente ganha, tanto eu como meus vizinhos. Então, foi uma coisa muito gostosa, maravilhosa e eu agradeço muito a Deus, né, adquirir o imóvel. Foi muito bom. Foi muito bom.